Agora são 7 horas e 25 minutos, vamos falar de economia. O Paraná criou 74 mil empregos formais entre janeiro e novembro de 2019. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego no estado caiu para quase 9%. E na primeira segunda-feira de 2020, muita gente foi tentar uma vaga de emprego nas agências do trabalhador. Em Ponta Grossa, o dia começou com a agência lotada e a oração de um funcionário. Antes de abrir, às 8 horas da manhã, 300 senhas já haviam sido distribuídas. Ainda tinha fila ao lado de fora e a parte de dentro já estava cheia. Em cada trabalhador, há esperança de conquistar uma das 160 vagas disponíveis. A Elisa pegou uma das últimas senhas e não se preocupou com a demora. Precisando de emprego, né? Dá poucas vagas, a gente tem que aproveitar. Em Maringá, antes mesmo do atendimento começar na agência do trabalhador, muita gente veio dar uma olhada no mural de vagas. Em 2019, mais de 62 mil candidatos foram encaminhados para entrevistas. A expectativa de muita gente é que com um ano novo, mais oportunidades apareçam. E eles têm razão. Levantamentos feitos por sites de busca de emprego mostram que o maior número de vagas aparece no primeiro trimestre. No ano passado, das 6.188 vagas divulgadas pela agência, apenas 1.450 foram preenchidas. Para diminuir essa diferença, um desafio tem que ser vencido. A falta de qualificação. E muitas vezes esse trabalhador não tem essa experiência que essa empresa precisa. E também, muitas vezes, falta a escolaridade que a empresa pede. Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um acidente. Tchau, tchau.